Fala aí galera, aqui quem falou, vou te trazendo pra vocês um recado rápido de como vai funcionar a seleção de séries no canal e como que eu vou escolher algumas que podem ser cortadas de repente. Então, tem uma regra que muitos youtubers seguem, não precisa ser a risca, mas é uma forma de se orientar, de que você deve esperar pelo menos 10% dos seus inscritos acompanhando uma determinada série, certo? Então, no meu caso, 6.510 inscritos é de se esperar aí que uns 650 inscritos aí estejam vendo o vídeo diariamente. De preferência diariamente, mas a gente pode dar um tempinho, né, meia semana e tal, pra conseguir esse tipo de número. Só que tem muita série que não tá chegando nisso, né, por exemplo, Titan Quest, eu e o Aka estão fazendo, não é uma série completa, tanto é que a gente fez até o quinto episódio que vai sair diariamente aí, vai demorar acho que mais uns dois dias pra terminar de sair tudo. Mas, se fosse uma série que a gente tava planejando e até o final, e a gente começa a ver, ó, 206 visualizações, 264, logo no começo, era de se esperar de que, então, essa série fosse cancelada imediatamente. Agora, você pega, por exemplo, Stoneheart, ó, um dia atrás, um dia atrás, compara os números. Então, o Stoneheart, ele já passou do esperado em um dia. O vídeo de dois dias atrás tem quase o dobro do esperado, então é uma série que não tem a menor chance de ser cortada, a menos que, sei lá, eu seja abduzido, o computador exploda, um tigre saia da geladeira, a piscina pegue fogo. Mas, fora esse tipo de acontecimento, a série estaria garantida e completamente segura. O que não é o caso de praticamente todas as outras séries do canal, né? Então, eu sei, sim, que eu fiz os vídeos de Castle Story que deram muito, muito, muito certo. Aliás, foi, eu acho que a série mais importante do canal, ou foi a série mais importante do canal até hoje. E, com isso, trouxe muita gente aí pro canal que tem um gosto voltado pra jogos parecidos com Castle Story. Então, isso aí pode até mudar um pouco o tipo do conteúdo que eu tenha que trazer, certo? Então, por exemplo, em duas semanas, mais ou menos, eu ganhei, acho que, mais de mil inscritos, alguma coisa assim. Então, se eu tivesse aí com cinco mil e poucos inscritos, um vídeo de... deixa eu ver, deixa eu ver... Cruzeira Kings 2, dando aí em quatro dias, 476 visualizações, ainda tava, né, tragado. Tá, bem mais ou menos, mas ainda estaria, tragado, que estaria perto de cinco mil, até vai. Mas, pra esse número atual, a gente já começa a se preocupar um pouco. Pô, eu tô trazendo um negócio aí, uma série que é muito longa, dá bastante trabalho, a gente tem que planejar bastante pra não dar muita cagada e tudo mais, e o retorno tá sendo muito baixo e me dá a impressão de que a galera não tá curtindo, né? Ou tem muita pouca galera curtindo, né? Poucas pessoas que estão acompanhando. Mas, tudo bem, Cruzeira Kings 2 é um jogo que ainda não tá em risco de ser cancelado nem nada, até porque o objetivo da campanha não tá muito distante, e isso daí também é um critério muito importante, falar, ah, a série tá dando pouca visualização. Mas também não tá muito longe do final, então a gente vai lá e termina, beleza, deixa o negócio completo pra pessoas futuras acompanharem do começo ao fim. Mas, se você tá começando uma série completamente nova, por exemplo, Total War Warhammer, que é um tipo de jogo aí que pode chegar em 80 episódios cada série, aí toda série de canal de YouTube tende a ter um interesse muito maior no começo, e ao longo do tempo as pessoas às vezes vão cansando, ou elas não vão ter tempo pra acompanhar, ou elas vão deixando pra depois, e aí o número de visualizações por vídeo vai caindo bastante. Mas, né, a gente vê, ó, quase 500 visualizações, não tá ruim, mas quando a gente começa a pensar, né, 500 visualizações pra um canal de 6.500 inscritos, sendo que tá no episódio 3 de 80, aí a gente começa a pensar, será que vale a pena a gente continuar investindo aí nesse tipo de série, ou já corta por aqui e procura uma outra coisa que as pessoas têm mais interesse em ver antes, né, que vire uma bola de neve. Então, é uma coisa que todo youtuber tem que se preocupar. Por que isso? É porque a pessoa é estrelinha, que ela quer só ganhar view e tudo mais? Bom, viu todo mundo quer ganhar, mas não é por isso. O problema é que a gente tá criando conteúdo, nós somos criadores de conteúdo, a gente tá trazendo algo que vocês querem. Como que eu vou saber o que as pessoas querem? Pelo número de visualizações. Porque se eu chegar num episódio, sei lá, de Sony Heart, eu vou perguntar pra galera que tá assistindo, Vocês estão gostando da série? Se elas estão assistindo, elas estão gostando da série. Então, a votação ou qualquer coisa, sempre vai ser muito positiva. Certo? Mas, a pergunta não deve ser feita pras pessoas que estão assistindo, e sim pras que não estão assistindo. E não tem como você chegar e falar com as pessoas que não estão assistindo, porque elas não estão assistindo, elas não vão nem saber que você fez a pergunta, então elas não vão responder nada. Então, o único jeito que a gente tem de medir isso é justamente pelo número de visualizações. Claro, sempre aparece um espertinho e fala, Ah, eu vou ficar dando F5 aí, atualizando a tela, pra dar várias visualizações e não cancelar a minha série favorita. Só que isso aí é pior ainda mais a situação, e aí que ela acaba sendo cancelada de imediato, porque todo canal do YouTube tem um negócio chamado Analytics, que você vai poder ver o número de visualizações, e o tempo médio de visualização. Então, se tem muita visualização que dura um segundo, que a pessoa tá indo lá, só dando F5 e tal, não tá assistindo o negócio completo, a média começa a cair muito. Então, a gente vê lá, por exemplo, vamos supor que uma série que tem 200 visualizações, tem aí 100 minutos de visualização. Beleza. Aí a gente vai ver uma série que tem 800 visualizações, só que elas são falsas e eu não sei. Mas eu vou ver lá, também tem 100 minutos de visualização. Então, eu vou interpretar isso como, puta que pariu, tem um monte de gente entrando aqui nesse vídeo, só pra ver que é ruim e saindo. E aí a gente acaba tendo que cancelar imediatamente, porque fala, mano, tá muito ruim. Então, não adianta da F5 e tudo mais. O negócio é ter gente interessada, ter, sei lá, amigos interessados, a mãe interessada e tal, gente que senta ali, assiste tudo e fala, pô, gostei, quero ver o próximo episódio. E se isso não tá acontecendo, eu me sinto na obrigação de ir atrás de algum conteúdo, algum jogo, alguma coisa, que vocês tenham interesse em fazer isso. Certo? Galera, deixa aí as dúvidas nos comentários, deixa aí as suas opiniões nos comentários, e eu vou ficar de olho aqui no que tá indo bem, no que não tá indo muito bem, inclusive nos lançamentos da Steam e tudo mais, pra ver se eu trago coisas mais novas, que talvez agrade mais as pessoas que estão ou não estão acompanhando o canal. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Valeu e falou!